Gente, hoje é dia de ir médico, mas primeiro eu vou lavar a casa que tá precisando, que quebrou ali, ó. Daí tá precisando lavar. Amores, banheiro Plim, e eu não resisti, tive que vir aqui mostrar essa gracinha pra vocês. É um banheiro simples, grandinho, de cara você vê esses tapetes de frufru, o box de vidro, ela quis na cor branca e vermelha, igual vocês estão vendo, gente. Olha só, uma gracinha, muito fofinho ficou esse banheiro. Ali tem uma plantinha, do lado de cá tem um gabinete com espelho, gente. Também na cor branca e vermelha, e ali cheirinha também, tudo combinando. Eu acho um amorzinho o banheiro da minha mãe. Eu espero que vocês tenham gostado desse mini tour no banheiro, gente. E olha só, não esquece de se inscrever, ativar o sininho das notificações para não perder nadinha, tá? E deixa aquele like, o seu comentário é muito importante pro crescimento do canal. Essa toalhinha aí, fui eu que dei no dia das mães, o kitzinho, né? E super combinou. Ainda nesse vídeo, eu vou mostrar a gente medindo a nossa vitória, que é o nosso terreno, gente. Vai vir muitas surpresas por aí, tá bom? Então, não deixa de nos acompanhar. E se inscreve, novamente, vou falar que é pra você não perder nada. E vamos seguir com o vídeo. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Aqui já estamos a caminho do hospital, gente. Hoje foi dia de levar a minha mãe pra fazer exame, tá? E eu tô muito feliz e bem pasma, olha só, com essa estrada. Porque quando eu morava aqui em Maceió, era tudo barro e buraco, né? Não tinha iluminação, não tinha nada disso. Então, desenvolveu bastante. Aí, ó, vai ser um condomínio fechado. Mais à frente, na hora que a gente desce um pouquinho, tem uma paisagem maravilhosa. Olha ela. Que é o quê? Esse mar azul cor do céu, gente. É muito lindo. Aguardando a médica. Duas horas depois. Gente, agora a gente parou aqui nessa padaria, ó. Muito legal. Acabamos de sair do hospital, que fica bem de frente. E agora elas pararam pra fazer um lanchinho. Ela tá um pouco triste, a cara dela, gente. Assista até o final do vídeo. Depois eu conto pra vocês o que foi que deu, quando chegar em casa. Início de um grande sonho. Início de um grande sonho. Viver aqui grande parte da minha infância. Início de um grande sonho. Muito legal. Aqui é o começo de um lindo projeto Assista até o final 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 Que me acompanha aqui no canal E vocês viram aí a gente medindo, fazendo a medição desse terreno E a história é o seguinte, gente Esse terreno Difícil de gravar aqui Tá bom, Chloe? Nicole pegou ela E a história, gente, mais perto de vocês E a história desse terreno é o seguinte Eu acho que eu tinha uns 19 anos, por aí, hein? Eu tinha 19 anos Quando o meu pai comprou esse terreno, né? E dividiu ele meio a meio A minha irmã fez a casa dela E o meu terreno continuou no chão Ela já era casada Tem dois filhos, hoje, já adultos e casados E eu tava naquela fase que não importava com coisa de casa Ai, eu tô com sono Eu não importava com coisa de casa, essas coisas Eu tava vivendo uma fase assim E só queria me arrumar, sabe? Assim, arrumar, arrumar, arrumar Eu fazia curso E não pensava em construir nem fazer nada Então o terreno ficou parado, né? Depois, passou alguns tempos Já com a Nicole Depois que a gente tem filho Meu Deus Como a cabeça muda Depois que eu engravidei Que a Nicole nasceu, na verdade Que ela nasceu Parece que a sua cabeça faz assim, ó Você muda completamente E o que que acontece? Ai, eu passei a sentir vontade de construir Depois que eu fui mãe Só que nunca dava Nunca dava, nunca dava Nunca dava, nunca dava, nunca dava E isso me fazia até muito mal, né? Porque eu queria e não dava Resumindo Vocês sabem que o meu pai deu a falecer Por conta da Covid E aquilo Eu não sei explicar pra vocês Já antes dele vir a óbito Eu já sentia uma vontade enorme, né? E não tinha como fazer nada E aí eu pensava assim Poxa, como a sua cabeça muda muito A gente começa a ver as coisas Não só com a visão A gente começa a ver as coisas também com o coração, né? E aí eu entendi Que aquilo ali não foi nenhuma coisa material Eu vim entender Que ali era uma preocupação, né? Que ele tinha De se um dia partir Deixar os filhos todos amparados E eu só vim entender a importância disso Depois que eu fui mãe Porque hoje eu penso dessa forma E aí vem aquele monte de sentimentos Aí você começa a pensar assim Poxa, como vocês sabem Ele não é meu pai biológico, né? Ele me criou com a minha mãe, né? E nunca teve diferença nenhuma Até nesse aspecto, né? E eu comecei a perceber assim Poxa, que amor que ele sentia, né? E que eu sinto até hoje Aí vem aquele sentimento de gratidão Aquele sentimento de remorso Porque ele veio a falecer E eu não o construí E aí eu pensei assim Poxa, será que ele pensava Que eu tava me desfazendo? Há um monte de coisa pra essa sua cabeça, gente E aí eu fiquei muito mal Muito mal com isso Hoje, pra mim Esse terreno Já chegou gente pra comprar E eu não quis E nem quero me desfazer Porque pra mim É tão valioso E não é valioso Na questão financeira É valioso Porque veio de uma pessoa Que eu amo demais Que se preocupou comigo É muito difícil Nos dias de hoje Alguém se preocupar Se dedicar Alguém demonstrar amor De verdade As pessoas falam muito Mas fala que ama Fala que isso, fala aquilo Mas Fala, 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 fala Mas não demonstra Nem move uma palha Então assim Isso se tornou uma coisa Uma meta Mas ainda Eu falei Eu vou construir No dia que Deus permitir Pode ser simples Como for Mas não importa E não vou nunca Me desfazer Porque Tem um valor assim Gigante De sentimento Sabe Mexe muito Com o meu coração E mexe muito Com a minha cabeça E o que eu quero Fazer ali Deus permitindo É algo lindo Algo que pareça Com o Nordeste Que seja a cara Do Nordeste Porque somos Nordestinos E Pode ser simples Como for Eu acredito Que Deus vai me dar Meios Eu conto com a ajuda E oração de vocês Né E Eu sempre vou estar Atualizando a respeito Disso E é como eu disse Pode ser simples Como for Pode ficar só No tijolo Mas não importa Eu vou conseguir Em nome de Jesus E vai ser um prazer Enorme Mostrar Todo O passo a passo Pra vocês Então essa É uma novidade Linda Muito linda Muito almejada Que eu queria muito Contar pra vocês Demais 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 Então isso pra mim É uma vitória Assim Enorme Que não cabe no meu peito Eu espero que você Que tá aí do outro lado Que esteja me assistindo Como que eu posso falar Sinta A felicidade A felicidade Eu consiga passar O que eu tô sentindo Aqui dentro Do meu coração Pra você Que tá aí do outro lado Da telinha Gente Eu tô muito grata Muito grata E não vejo a hora De tudo acontecer Segunda novidade E pai Queria muito Que o senhor Tivesse vivo Né Eu queria demais Eu não sei Como é a vida Após a morte Mas eu queria muito Que ele conseguisse ver Sabe gente Nossa Muito Muito Mas eu não vou chorar E vou mudando de assunto Agora E gente Outra coisa Que eu quero falar Pra vocês É que eu Bati os 100 dólares Sim Eu bati os 100 dólares E como eu disse Que tudo que fosse acontecendo Eu ia mostrar Pra vocês Aí do outro lado Porque gente As pessoas acham Algumas lindas pessoas Acham Que Eu recebo Já estimou até valor Valor que eu ganho É que eu recebo Do YouTube E não Eu ainda Não recebo Apenas tava juntando Os Os centavos Né Os dólares Pegar aqui Pra vocês E abrir Pra vocês verem E Eu sou uma pessoa Muito Muito transparente Gente E se não fosse Por você Que tá aí Do outro lado Me assistindo Jamais eu conseguia Juntar Né Então eu peço Que você Que tá aí Me assistindo Compartilha O meu vídeo Que agora Mais do que nunca Eu vou precisar Muito Compartilha O meu vídeo Indica Indica pras amigas Donas De casa Tá Que vai Esse ano Eu creio Que vai vir Muito Mais novidade E eu vou Compartilhar Tudo com vocês Tá bom Deixa eu Colocar Aqui ó Gente Aqui a receita Deixa eu ver Se dá pra vocês Dá Dá Ou estoura Não é Meu Deus Aqui Pronto Ó Tá vendo Aqui É o gráfico 1 1,98 Deixa eu ver 1,98 Foi o que eu fiz No mês de dezembro Tá Daí você clica Aqui nos seus ganhos Os últimos 28 dias É porque eu não sei Como é que a menina faz Pra mostrar Ó 28 dias 1,98 Aí você vem aqui Em todo o período Que você está no YouTube Que é todo o período Que eu tô Aí tem o meu gráficozinho Aqui ó Que todo mundo Que tem canal Tem um gráfico Agora vamos ver Se vocês enxergam Ó 100 dólares e 94 Vamos ver Vem mais perto Vamos ver Mostra Meu filho Peraí Deixa eu ver Não dá pra ver A gente tá que nem borrada Tá que nem borrada Mas eu vou tirar o print Pra vocês verem melhor Então o que que acontece É Todo o período Que eu tô Eu Dois anos Vocês sabem O que é dois anos Dois anos De espera Pra conseguir juntar 100,94 Tá Esse vai ser O meu primeiro Pagamento Do YouTube Gente Primeiro pagamento Do YouTube Ainda tem alguns passos Que é preencher umas coisas Enviar pra eles E fazer o cadastro Da conta Pra poder Esse dinheiro Você conseguir fazer A transferência É isso aí E quando eu conseguir fazer Esse outro passo a passo Quando eu fui embora Aí eu vou fazer Esse passo a passo E aí eu vou mostrar Pra vocês Quanto que deu Em reais 100,90 e poucos Aí eu vou mostrar Porque o dólar Sobe, dólar Desce Sobe, desce Sobe, desce E aí Eu vou Eita, filha Você fica mexendo E aí depende do dia Se o dólar tá alto Ou se o dólar tá baixo Como for De que forma for Eu vou mostrar pra vocês O dia que eu pegar Esse dinheiro em mãos Tá Então assim Mais uma vez Muito obrigada A você Que torce por mim Pelo canal Casinha Amarela Eu tenho Muitas ideias Minha cabeça É uma cabeça Muito criativa Pra ideias Pra decoração de casa Pra tudo E tudo Eu quero compartilhar Com vocês Com todo o amor Do mundo Então dá muito like Aqui nesse vídeo Comenta Se tem alguma dúvida Me pergunta Que eu tô aqui Pra responder E é isso Meus amores E pra você Que é sou E falou Que eu recebo Todo mês Dinheiro do YouTube Esse será O meu primeiro Pagamento São quase Quatro anos De canal E dois anos Monetizada Dois anos Monetizada E agora É que eu vou Receber Para a honra E a glória Do Senhor Jesus Quem acredita Sempre Alcança E eu não Vou desistir Então eu quero Agradecer Muito, muito, muito Muito, muito Mais uma vez Tá Beijo Até o próximo Vídeo Tr enhancement you moon